Música Eu não sei nem bem porque eu comecei isso aqui Música Acabei indo morar com ele no Brasil Eu tinha acabado de sair da Fórmula 1 Comecei na empresa dele Então acho que o nível de estresse ele estava Música Eu acho que ele toma mais uma posição como pai E não tenta interferir tanto Música O primeiro piloto que eu corri na Fórmula 1 junto Foi com Lauda E eu perdi a corrida E eu fiquei irado Música Música Olha a Fórmula 1 hoje é Música 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 Alô você está pagando seus pecados agora Que teve muitos Música 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 Música